Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paracadismo, Escola Queda Livre. Estou com um maluco aqui dentro do lado de ver se jogar no avião, é mole garoto? E aí, como é que foi essa ideia de se jogar no avião? É namorado. Vamos lá com ela, vamos lá, vamos lá. Está fugindo a amiga, é oi? É que é a dona, tem medo. Presente de aniversário? Que legal, parabéns cara. Tenho certeza que ele vai gostar, belo presente. Cadê a amiga que se escondeu ali? O Thiago, o Thiago, o Thiago. Deu desconto. Deu desconto? É por isso que você vai soltar com o estagiário. Então vamos lá. Se o estagiário, então eu confio no estagiário. Chega lá, vamos fazer o treinamento aqui rapidinho. Vamos lá, aí a Queda Livre aqui com a gente. Zaquinha, por favor, Zaquinha, desobstrui aí. Deixe lá pra cá, por favor, garoto. Agora, garoto, vamos lá. Solta o estagiário, bateu a cabeça. Vai lá, garoto. Vai, garoto. Bora lá, vai, garoto. Vem pra frente. Vem pra frente. Cabeça pra trás. Vem pra frente. 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 E aí, valeu? Da hora. Parabéns. Todo mundo aí tem que fazer. É isso aí, garoto. Aí, garoto. Já foi. Mandou bem? Já estou vendo. Dá para aconselhar a galera de vir saltar aí? Vamos aí, tem que ir. É nóis, queda livre. Falou.